Fala galera! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com Donkey Kong Country. Vamos para as minas macaco agora. Bruta do Wink. Eu vou testar essas fases. Olha o estilo das fases. Um jogo antigo desse pra caramba. Calma. Boa. Teve uma fase só que eu não peguei. Será que eu consigo ver qual foi? Voltaria a pegar mais tarde. Quem sabe. O sapo. Eu quero. Que bonitinho. Meu deus como trava. Pulo alto. Boa. E essa trilha sonora. Que maravilhosa. Eu adoro essa trilha sonora. Não! Não! Ah! Perdi ele! Que vacilo! Um bônus? Ah! Eu precisaria dele. Pra pegar. Ah! Cara! Poxa! Ah! Mal chateado agora. Calma. Ae! Ó! Falta uma banana. Ah! Eu não consigo pegar. Nossa! O tamanho agora. Eu consigo voltar lá. Acho que eu consigo voltar lá e pegar, né? Calma aí. Calma aí que eu consigo, cara. Quer ver? Olha lá. Quer ver? Ae! 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 Mano, cuidei tão bem do rimo. Olha, não alcanço. Quer dizer, minhas mãos alcançam, né? Jogo bugado. Ah, que triste. Não cuidei bem do frog, ele me abandonou. Nossa, que vacilão que eu fui. Nossa, vagão expresso. Eu vou testar essa fase, vou morrer 314 vezes. Podia ter algo aqui, né? Não. Nossa, aqui sim. Aqui o bicho vai pegar. Meu Deus. Meu Deus do céu. É sério, eu vou morrer 50 vezes nessa fase. Talvez até ganhe o Game Over. Ainda mais com essas travadas no meio do jogo. Ah, peguei. Boa, 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 boa. Não, não precisa... Meu Deus. Ah! Nossa, vou voltar lá no início, cara. Porque eu não cheguei nem na metade. Ai, ai, ai. Eu tenho que pegar as bananas. Porque, pela quantidade de vidas que eu planejo perder, é melhor eu pegar as bananas. Imagina se trava num momento decisivo. Ainda não aconteceu, né? Mas existe um alto risco de isso acontecer. Isso que eu nem sei por que ele tá travando, porque não tem nada aberto. Olha isso. Não tem que resolver isso. Não! Ah, mano. Eu vou chorar. Então, quando eu tentei gravar uma vez, que eu ainda não tinha microfone, só pra mostrar como se passava a fase, eu não consegui passar dessa fase. Eu queria gravar todo... do início do mundo até o chefão, sem morrer. E eu não consegui. Eu empaquei aqui. Tipo, eu até passaria ela. Porque eu já zerei esse jogo uma vez, eu acho. O que eu não consigo é passar ela sem morrer. Só isso. Não! Meu Deus. Nossa, eu vou ficar 97 anos aqui nessa fase. E eu vou morrer sempre no mesmo trecho. E quando eu passar aquele trecho, eu vou morrer no trecho seguinte. Eu vim do futuro. Eu já sei isso. Eu não sei por que eu me esforço pra pegar as letras ainda. Tô só esperando o momento que vai travar, porque travou em todas as jogatinas até agora. Tá chegando o momento decisivo. E ele se concentra. E... Boa! Ah, finalmente. Finalmente. Cheguei na metade. Agora eu já posso morrer uma vez. Legal. Meu Deus. Aê. Não, eu não tô nem aí pra essas coisas. Não, não ligo. Meu Deus. Susto. Eu não ligo de pegar essas coisas agora. Aqui não. Aqui é questão de sobrevivência. Não. Não. Ah, vai. Segue, 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 segue. Pulei muito pouco. Meu Deus do céu. Esse sui... Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tenho que chegar ali. Ali naquele vagão com os dois. Porque eu sabia que tinha aqueles... Esses suicidas, cara. Eu tenho que chegar ali sem perder carinha. Eu nem lembro o nome. Eu acho que é com o Donkey e o Didi. Porque eu acho que o nome do Perninho é Didi. Eu nem lembro. Boa. Busquei pegar. Isso foi bom. Porque pelas vidas que eu perco, eu tenho que recuperar um pouco, né? Não. Esse foi um péssimo momento pra travar, né? Olha, agora eu passei. Meu Deus, que eu não trave agora. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos. Vamos. Chegou. Meu Deus, essa fase não tem fim. Ah, não. Meu Deus. Acaba, 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 acaba. Eu não acredito nisso. Eu sabia que tinha um desses vindo. Eu não acredito nisso. Eu vi a plaquinha. A plaquinha dizia... Você está chegando ao final. Sua dor está acabando. E ela não acabou. Meu Deus. Deve levar saindo de limite. Eu teria pego, hein? Ah, não foi dessa vez. Meu Deus do céu. Eu quero ver a hora que vai travar isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos. Passei. Agora é ver qual momento eu vou... Perder... Ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora eu vou passar, vou passar, vou passar. Não, eu pulei antes. Não, diga que é o último. Ai, meu Deus do céu. Que fase difícil. Peneu pula-pula. Belo... Não. Belo conceito de fase, né? O cara que traduziu... Não pode ser verdade. Eu caí em cima dele. Como é que eu não passei? Ah, eu tenho que levar o pneu. Oh, essas travadas. Estão um saco, hein? Não. Ah, cadê o pneu? Senhor. Vem comigo, senhor. Senhor. Ah, eu não preciso do senhor pra nada. Essa que é a verdade. Boa. Boa. Aqui também, né? É. Uma. Duas. Isso. Boa. Desculpa, sapinho. Desculpa, frog. Me perdoa, frog. Eu vou em busca de você. Ah, cadê? Não, 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 não. Eu acho que não era pra cair. É, não era pra cair. Ah, cara, eu sou muito burro. Aí voltou essa coisa aqui. Ah, eu sou muito burro, cara. O pior jogador... Não, 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 não. Não caiu. Ah, ali é um caminho. Ah, que susto. Passa, 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 passa logo. Não. Boa. Pronto. Aê, boa. Isso aqui é isso aqui? Ah, sapinho. Vamos, frog. Vou te proteger mais agora. Boa, frog. Boa. O frog está entre nós, então ele não pode ir mais com a gente. Não. Ah, meu Deus. Eu sou muito desastrado. Fala sério. Ainda bem que morremos os dois também, né? Ah, não. Vou... Pega lá. Aê. Boa. Vamos. 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 Meu Deus do céu, essas travadas. Vamos pegar o frog de novo. Pelo menos dessa vez ele não morreu, né? Nós morremos juntos. Só pra provar a parceria que existe entre nós, nós morremos juntos. Como será que estamos unidos? Boa. Agora foi. Ah. O frog mata... Eu não sabia. Porque o frog matava as abelhas. Agora ficou mais... Não. Agora ficou mais fácil. Quer ver? Eu ainda sempre acho que eu vou morrer. Não. Sai fora. Eles não vão pegar o frog. Pronto. Pega. Ufa. Aê. Boa. Olha. Eu ia precisar do frog aqui também. Por que será? O que será que... Ah, lá. Não, mas agora eu não preciso, né? Boa. Meu Deus. Ah, tá. Beleza. Pronto. Chegamos, o frog. Agora sim, completamos a frase... A frase, meu Deus. Completamos a frase com o frog também. Ó. Viu? Estação vai e pare. Como assim? Ué. Ah, a luz é alguma coisa. Hum. Entendi. Ah, não durou muito. Entendi. Entendi. Eu tenho que acelerar pra fugir dos monstrão. Compreendi. Meu Deus. Vai errar. Entendi, senhor. Eu tenho que acelerar. Ué. Não entendi agora. Ah, tá. Meu Deus. Ai, deu tempo. Ah, tem que ir na... Tem que ir na sorte também um pouco, né? Ah, não. Como é que eu ia pegar ali? É DG. Dá pra descer? Dá pra descer? Não, não dá, não. Ah, eu queria conferir qual é. Eu precisava ver se dava. Ih, não foi uma boa, não. Ah, esse cachorro idiota. Nossa, mãe. Quantos... Mas tem que criticar eles que apareceram um monte. Boa. Recuperamos o nosso amigão. Não sei se é amigão, irmão. Meu Deus. Meu Deus. Ai, quase. Pô, essas fases acabam sendo mais tensas que os atuais residentivos, né? Mais que o 4. Bem mais que o 5 também, né? Meu Deus. Para de correr sozinho. Maluco. Meu, quase. Fala sério. Olha isso. Meu, corre. Corre. Ah, não. Aí, faz sacanagem. Meu Deus. Diz que dá tempo. Diz que dá tempo. Diz que dá tempo. Ai, deu tempo. Credo. Calma aí. Oh. Calma aí. Lá é a... Save... Save game da Candy. Oi, meu queridinho. Meus queridinho. Mas só tem uma mulher. Agora é uma boa hora para salvar o jogo, né? Acho que sim. 27 minutos de jogo. 16% do jogo. 16% do jogo. O aeroporto eu não quero ver. Ruínas do templo. Ah, viu? Tem que olhar todo canto. Ah. Mano, eu não tive nem tempo de fazer nada. Ah, tá. Eles não... Entendi. Ah, eles... Eu consigo ir de novo? Ah, é só uma vez. Vacilo. Ah... Só assim para matar eles também. É, senhor hamster. Não quero falar nada não, mas é que o senhor está meio... Opa, eu vi, hein? Eu vi, hein? Hã? Ah, eu ia sair aqui, é isso? Acho que é isso, né? É. Tá, eu vou levar com calma. Eu nunca levo com calma, na real. Boa. Não estou vendo nada. Deve ser para pegar a letra O, mas eu não preciso de ajuda. Boa. Ah. Ah. Ainda perdi. Que vacilo. Ah, eu sou muito burro. Passei, 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 passei. Ufa, até. Bombadão de academia ali, né? Boa, passamos. Ah, vocês não sobem. Boa. Ah, pegamos três e um fugiu de medo. Olha aí, ó. Tá fugindo. Ó, até se matou de medo da gente. A gente é muito bom, cara. A gente impõe respeito. Não, não acredito nisso. Meu Deus. Passei? Ah, não acredito. Olha só, essas cobras caindo do nada. Esses barulhos dela ainda. Ah, tem um ali. Entendi. Aê, bo... Aê, garoto. Tamo com o frog. Agora é só sucesso. Não, que susto. Agora é só sucesso. Com o frog é só sucesso. Não. Não. O que é que a rola tá fazendo ali? Não, não, não. Não quero. Não, não. Olha onde é que tá o frog. Não. Calma, frog. O frog é o que mais sofre, né? Agora. Como é que a gente vai passar com ele? Ó, sabia que isso ia acontecer. Um mundo injusto, cara. Ó, eu precisava dele agora, ó. Ah, ali tinha alguma coisa. Ah, mó vacilo. Ruínas do templo. Casa do Crank. Vem aqui, deixe-me dar uma olhada em você. Algumas árvores ocultam bananas na área da corda. Dê um tapa no topo. Lembro-me que em Rambi, o rinoceronte pode destruir certas entradas secretas. Foi bem legal falar com vocês dois. Muito obrigado, senhor. Neknosis. Neknosis. Ah, não! Já! Toma. Só pra andar ligado. Ali é muito alto. Quase. Ah, não! Que malandro! Agora sim. Cara, malandro, né? Sai fora. Agora eu já te conheço. Boa! Agora eu vou te pegar... Não! Ali é muito alto. Mas espera. Espera tu baixar. Vai fora! Espera tu baixar. Baixa! É... Tá com medinho, né? Tá com medinho! Tua galinha gigante. Última. Não! É, você cospe nozes. Alguém me explica isso. Não deu tempo. Ah, dava sim. Cospe nozes. Alguém me explica isso que não faz sentido nenhum. Tipo, imagina o quão chapado tava o cara quando ele criou esse jogo. Pra fazer um vilão de cospe nozes. Valevinhas. Estamos quase tirando no topo. Certo, galera. Mas este vídeo vai ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!